Olá a todos a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou estar mostrando para vocês dois tipos de colocar timbragem dentro do Word. Um que eu acho mais correto, vamos assim dizer, e o segundo é uma forma que você talvez não dê conta de fazer da primeira forma e aí você pode usar a segunda forma como uma forma alternativa. Então vou mostrar para vocês esses dois tipos de colocar uma imagem no seu papel timbrado. Ok? Então vamos lá no Word para começar a nossa videoaula. Bom, aqui no Word a gente já vai começar colocando um documento em branco, então tá aqui a minha folha onde vai ter a imagem timbrada. E o primeiro modo que eu vou mostrar para vocês que é o modo que eu acho mais correto é utilizando o design. Se eu vim aqui na guia design eu vou ter uma opção que é inclusive para colocar marca d'água. Então ó, vou clicar aqui em marca d'água, vou vir aqui em personalizar marca d'água e aqui ó, vou ter três opções. Sem marca d'água, com marca d'água de texto né, ou marca d'água de imagem. Esse que a gente vai colocar, vai colocar para não desbotar né, para não tirar a cor da imagem, a não ser que você queira né, desbotar e você deixa marcado tá. Mas é que eu vou desbotar, eu vou desmarcar ou desbotar. Vou vim aqui ó, em selecionar imagem. Vou falar que é uma imagem do meu computador. vou lá no meu pendrive e eu já tenho o timbre aqui, timbrado. Vou inserir. E aqui em vez de deixar na automática, eu vou colocar 100% porque essa timbragem já tá no tamanho A4, que é o tamanho da minha folha tá. Vou colocar aqui em aplicar. Olha lá, já fica 100%. E aqui ó, eu já tenho o meu timbre pronto tá. Então essa é a primeira forma de você colocar o timbre tá. Se eu fosse fazer a impressão disso aqui ó, vocês vão ver que ele vai ficar com a cor normal tá. Eu sei que ele tá, ali no Word tá mostrando como se fosse desbotado tá. Mas ele é só o modo de visualização. Se você for imprimir ó, ele não fica desbotado. A não ser né, como eu falei para vocês, que vocês queiram, que ele fique desbotado. Vou dar um Ctrl Z para desfazer. E vamos para o segundo modo. Esse segundo modo, como eu falei para vocês, é um que, quando você usa né, esse modo da marca d'água, ele não funciona do jeito que você queria, o tamanho não ficou bom né. Você tenta regular nas porcentagens lá, também não dá certo. Então, esse é o segundo exemplo para estes casos tá. Para estes casos, a gente vai clicar aqui ó, na guia inserir. Vim aqui ó, no grupo de botões ilustrações, eu vou ter o botão de imagens. Vou vir aqui ó, este dispositivo. Vou lá no meu pendrive, vou pegar de novo a minha imagem. Bom, aqui ele colocou, não tá do tamanho certo, logicamente, porque ele colocou uma imagem dentro do meu texto né. E eu preciso colocar essa imagem de uma forma onde o texto também pode ser escrito tá. Então dessa forma, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ó, no lado, nas opções de layout. Ou você pode vir aqui ó, na guia formatar, na guia formato de imagem e vir aqui ó, na quebra de texto automático tá. Eu vou vir aqui, é mais prático. Eu vou falar que minha imagem vai ficar ó, atrás do texto. Porque o texto vai ficar na frente dele, tá. É isso que a gente quer para o nosso papel timbrado. Quando eu fizer isso, ele já habilita também ó, para você redimensionar. Então você já vai posicionando né, e redimensionando o seu papel. Pronto, já tenho aqui também o meu timbre, tá. Vou clicar fora ó. Então clicando fora aqui ó, eu já posso escrever meu texto dentro aqui do meu papel timbrado também. Ok? Então, são essas duas formas aí que eu tenho e que eu sei fazer né, para fazer um papel timbrado. Lembrando que a primeira forma eu acho mais correto, mais certinho, tá. É, então às vezes vocês vão ter que pedir para algum design né, gráfico, fazer o timbre para você do tamanho certo né, do A4. Para você utilizar o primeiro exemplo, tá. Mas caso você não tenha disponível isso aí, você pode fazer dessa segunda forma aqui que também dá certo. Ok? Espero também um minuto. Um, eu vou jaar包括 lá. identifiedですね... E aí em primeiro mês ciclocidou, resumindo! Olha só. Vamos lá.